então pessoal eu tô tô aqui agora fazer mais um vídeo para vocês vou mostrar para vocês como aqui é mostrar para vocês aqui ó a minha coleção de clistatas tá entendendo de suculentas de equeverias clistatas suculentas suculentas clistatas vou mostrar para vocês aqui alguns exemplares que eu tenho não tem identificação desta que é velha aqui gente não tem dá uma olhada nela olha bem eu não tenho a identificação dela caso alguém souber da identificação por favor me envie eu tenho olha o tamanho dela eu cultivo ela no sol no solão mesmo na verdade eu ganhei ela de presente ganhei de um produtor de suculenta aí muito amigo meu inclusive eu pego planta dele daí ele deu de presente para mim que eu comprei umas plantas lá sempre compro planta daí ele pegou me deu de presente esse presentão isso aqui é uma predileta porque eu ganhei de presente então é eu ganhei o nome desse 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 produtor e então o nome dele é o hélio 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 japonês cara é o cara na suculenta eu compro suculenta dele pego eu tenho muita amizade com ele é um jeito de boa e também eu vou falar uma coisa para vocês aqui esta aqui que eu tenho aqui apresentando para vocês aqui ó esta aqui ó é também uma equiféria dá uma olhada para vocês verem cristata aqui tá a identificação dela a identificação dela é a cubic frost cristata essa é a cubic frost dá uma olhada tá entendendo e esta é uma das minhas coleções também entendeu cultivada no sol meia sombra quer dizer mais no sol pega mais sol lugar bem aberto mesmo bem aberto debaixo do sombrite e mais parte do meio-dia e a tarde que pega sombra mas na parte da manhã ele pega sol tá entendendo e tem esta também que é linda também essa aqui eu sou sou fã dessa aqui olha que lindinha essa aqui é a é a a que ver a clis raio essa aqui ó e ela tem mudinha aqui ó esta aqui faz muda por folhas por folha caiu uma folhinha ela nasce tá entendendo olha aqui nasceu uma aqui tem outras que nasceu também a outra que nasceu aqui entendeu só que porque essas folhinha que nasce não quer dizer que ela vai ser cristata entendeu aí que tá o x da questão também então para você conseguir o exemplar de cristata é fácil eu vou explicar para vocês como você faz muda de cristal tem essa aqui também esta aqui é uma é uma blue star dá uma olhada ela que está já estou também pode ver para vocês olha só entendeu e tem também agora essa aqui que eu quero mostrar para vocês que eu sou fã dessa aqui também esta aqui é cultivada no solão vocês estão vendo aí né no solão e o nome dela é a equeveira fosclistata entendeu e para fazer muda dela é simples pessoal é simples para fazer muda sabe então canelas ta encerra de cristal perねi esta aqui ó e você vai usar de struggle lota em text de artí 없이 para fazer muda de figured cool outra rápida para venderЖirinha conselho aqui olha só táooli ideia é fantástica você vai ficar contexto que se aproveita para fazer muda quando você consegue passar a muda é uma forma de ciú �ANK đó de Entendeu? Também, agora que eu quero explicar para vocês Como é que eu faço muda disso aqui E outra coisa, tem Só para salientar para vocês Para explicar para vocês Que em uma planta clistata Geralmente ela vem muda Sai muda sem ser clistata Então isso aí é uma muda E é bom retirar, mas não quer dizer que ela vai clistatar Mas tem que tirar Então nós vamos tirar Por exemplo, esta aqui Esta cubic frost Esta cubic frost Não, esta é cubic frost Esta cubic frost aqui Isto aqui já não é uma clistata Esta aqui Esta aqui não é clistata Esta muda que saiu aqui As outras é, tudo é clistata Só ela que não é Então eu vou retirar ela Vou fazer uma muda dela Vou retirar ela Eu vou fazer um corte nela aqui Eu vou decapitar ela Olha, eu pego aqui o estiletinho E vamos decapitar ela Entendeu? Para que? Para ter força Que ela não é clistata Que ela não é clistata Entendeu? Estão vendo aí Não é clistata Entendeu? E ficar esperto com coxolina Agora mesmo eu estava rodeando as coxolina Entendeu? Agora é o seguinte Esta aqui já é uma muda Se quiser tirar Pode tirar Esta aqui é uma muda É uma clistata Pode ver É uma muda de clistata Entendeu? Aqui na verdade tem duas Muda de clistata Mas eu não vou tirar não Eu vou esperar crescer Que eu vou decapitar ela De outro jeito Senão eu perco aqui Entendeu? Mas aqui Aqui é uma clistata Esta aqui dá para tirar Olha uma muda Que eu vou retirar aqui Para me tirar a muda de clistata Aqui eu vou tirar Esta muda aqui Está vendo? Esta aqui é uma clistata Saiu aqui Vou tirar aqui Vou mostrar para vocês Entendeu? Esta é uma muda de clistata Que já estava mais maior Aqui o O tronco principal Entendeu? Só dar uma limpar aqui Tirar estas folhinhas secas Entendeu? Estas folhinhas Aqui não presta não Mas o que presta É tirar as maiorzinhas Aqui presta Deixa eu pegar A paletinha é melhor Para tirar Essa aqui Essa folhinha Ela está boa Essa aqui é cristal Tem uma colchulinha Aqui Fica esperto Eu sempre uso Borrificador Eu uso esse tecido Sempre uso Dá para cortar O casal dos bichos Olha outra cristatinha Nascendo aqui também Olha outra cristatinha Nascendo bem aqui Bem aqui Uma cristatinha Estão vendo? Bem aqui Então é uma mudinha Excelente Isso aqui Olha Então eu faço Os mudas assim Agora vamos ver Esta outra Aqui Olha outra muda Também que dá para tirar Aqui também Que eu vou tirar Porque eu preciso tirar Para pegar força No tronco principal Fazer essa poda aqui Entendeu? Então vamos lá Então Aí Olha outra muda Aqui Entendeu? Olha Outra muda De cristato Aqui Entendeu? Duas muda Beleza Olha É simples Pessoal Mudinha chique Tirar essas folhinhas Aqui para pegar Força E já vem Enraizando Já O problema É coxolina Viu? Aqui tem coxolina Fica esperto Olha Já está resolvido Vou passar Um produtinho Aí Já era Para quem tem Suculenta Aí Nunca vai ficar Sem coxolina Viu? Muito difícil Faz parte Já da Suculenta Mesmo É uma praga Que ficou Para ter Ficou Para a gente Ter trabalho Mesmo Não adianta Reclamar No último dia Mas eu acredito Que eu tiro Mais outra Muda Aqui Olha Aqui Eu tiro Mais outra Aqui Para deixar Ela Tiro mesmo Olha a outra Muda Aqui A outra Muda Aqui Tirei outra Muda Aqui Mais outra Aqui Mais outra Tirei Olha Mais duas Muda Aqui Não dá Para tirar Mais Já tirei O que tinha De tirar Só vou tirar Essas folhinhas Secas Aqui Dá uma olhada Essas folhinhas Secas Que eu vou tirar A função Que a gente Faz É para Coxolina Mesmo Para fazer Tirar Essas folhinhas Secas Para coxolina E também Para fazer Muda Daí Daí Já tirou As mudas Daí Também Entendeu Olha Belezinha Olha Que chique Que ficou Olha Olha Que chique Olha Que diferente Que ficou Já fez Essa polda Já deu Uma limpada Ficou Mais bonita Ainda Mais Adquiri Três mudas Aqui Mais Três mudas Tudo cristal Tá Viu Entendeu Agora O que eu quero Mostrar Para vocês É o seguinte Essa aqui Eu já mostrei Não tem como Tirar muda Porque eu já Tirei na folhinha Ela está no tronco Só não tem muda Essa aqui Não tem A não ser se decapita Ela aqui Mas Daí Se decapitar É um crime Vai estragar Vai estragar O modelo Desta planta Muito top Essa planta Entendeu Agora Na cristal Aqui Esta aqui Que eu quero Mostrar para vocês Essa aqui Não dá para tirar Não dá para tirar Está muito difícil Vai ter que crescer mais Mas esta aqui Vai ter que tirar A muda dela também Por que Vai ter que tirar A muda dela Porque tem Isso aqui mesmo Já não é cristal Olha aqui Está vendo Esta aqui Está na minha mão Ela não é o cristal Então vai ter que tirar Porque esta aqui Está roubando Tirei a muda Aqui Olha Esta aqui Não é cristal Entendeu Pode ser Que ela Pode ser Que ela Fique cristal Esta aqui Vou tirar Aqui Olha bem Outra muda Essas folhinhas Dá para tirar Também Essa folhinha Aqui Tira Essa folhinha Vai ter que tirar Para ficar melhor Para replantar De novo Quebra fácil Beleza Entendeu É o seguinte Aqui Aqui tem mais outra Que tem que tirar Também Maior Aí ó Outra muda Também Pode ser Que ele fique Maior Ele cristal Ele fica cristal Agora para mim Tirar a muda Dessa aqui Vai ser difícil Eu estou com dó De tirar a muda Dessa aqui Estou com dó De tirar a muda Cristal Mas tira Viu Aí ó Outra muda Que dá uma limpada Agora aqui É tudo cristal Para vocês verem Ó Tudo cristal Só para vocês Terem uma ideia Deixa eu dar uma limpada Nessas folhas Aqui ó Entendeu Tudo cristal Para mim tirar a muda Dessa aqui É complicado Eu estou com dó Eu estou com dó De cortar Estou com dó Estou com dó De cortar Mas é o seguinte Para quem quer fazer muda Quer dar uma de doido Quer fazer muda Olha Essa aqui mesmo Cristatou Olha Está cristal Deixa eu perder Olha O que cristatou Aqui embaixo Já gente O certo é Tirar Tirar Para ele modelar Certo? Então deixa eu tirar Desse lado Aqui Vou tirar Aqui Vou cortar Bem aqui Vamos tirar Aqui Cortar Bem aqui Olha bem Como é que eu vou tirar Essa muda Aqui Veja aí Eu vou cortar Pegar Bem aqui Pegar Nesse troco Aqui Vou cortar Aqui Esse aqui É a muda Dá dó de cortar Mas eu vou ter que cortar Porque ele está Ficando Preciso modelar Ele Beleza Aqui Puxa Aqui Já quebrou Já Quebrou Já saiu Olha só Olha que muda Olha que mudou Chique Só que essa aqui Eu vou Como Eu vou ter que plantar Eu vou plantar Assim No vaso Agora Como Abaixo Aqui Já está saindo Raiz Aqui Olha a raiz Aqui Então eu vou Vou pôr ele Assim no vaso Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Para vocês Entenderem Vou pôr ela Assim Quer ver Vou pôr ela Nesse Naipe Aqui Deixar ela Assim Assim Vendo Vou pôr ela Assim Entendeu Isso aqui Pode tirar Isso aqui Olha que dó Dá dó de cortar Mas tem que cortar Senão Para fortalecer Para fortalecer Essas podas Gente Essa limpeza E para fazer muda Já deixa a planta Mais vigorada Também Que cansa Também A planta Descende Então Muito Olha Já Já era Essa aqui Só esperar Cicatrizar Agora E plantar Então É assim Que eu tiro Muda De cristata Essa aqui Vai ficar linda Essa aqui Se colocar Num vaso Culha E deixar Ela abrir Ela vai Essa aqui Vai ficar chique Essa cristata Aqui Entendeu Então Eu vou tirar Só essa aí Só a beleza Não vou tirar Mais não Ela está Pendendo Mas é a forma Dela Viu Olha Aqui que eu tirei Olha É bem aqui Que eu tirei Entendeu Eu não vou tirar Mais não Aqui dava Para tirar Também Mas vou esperar Mais um pouco Depois eu tiro Está entendendo Gente É Como eu estava Falando Ah Aqui também Deixa eu dar Um Ajeitado Aqui Olha Essa aqui Essa aqui Eu não sei A identificação Dela Se alguém Souber Deixa no comentário Por favor Entendeu Esta aqui É o seguinte Esta aqui É uma cristata Que dá para tirar Essa muda De cristata Que dá para tirar Olha Esta aqui É cristata Tirei mais uma cristata Aqui Esta aqui É folha velha Para tirar Olha Esta aqui É uma cristata Entendeu Olha Isso aqui É só pôr no chão Eu tirei Mais embaixo Para modelar Para não deixar Aquele galho Aquela ponta Do galho Aqui embaixo Aqui Você olhando Assim A gente tem Mais algum cristata Aqui Para tirar Mas não vou tirar Não Aqui é cristata O certo Também é tirar Isso aqui Mas não vou tirar Não Esta aqui O certo é tirar Para plantar Em um vazão Maior Eu vou tirar Também Vou tirar Bem aqui Vou fazer Uma poda Bem aqui Bem aqui Vou fazer Esta poda Aqui Beleza Olha que mudou Na chique Entendeu E aqui Vai nascer Os brotos Nascer os brotos Ao lado Então Beleza Não tem problema Ela vai ficar Mais bonita Não estragou A planta Não Aqui ela brota Fácil Esta planta Aqui Ela brota Fácil Eu já Eu já Decapitei Ela já Está entendendo Aqui ela vai brotar Aqui agora Entendeu Então este é o vídeo As mudas que eu tirei Vou dar uma limpada Aqui também Vou dar uma limpada Aqui Tira estas folhas Mais aqui Olha Esta aqui também É cristata Esta aqui é cristata Também Pode ver Que lindo É cristata Olha as cabeças Aqui Uma ponta Aqui Outra ponta Aqui Esta aqui É cristata Também Entendeu Esta aqui Eu vou formar Outro vaso De cristata Vou formar Entendeu Então este é o vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha E compartilhe Aí pessoal Entendeu 19 minutos De vídeo Aí Mas está bom Isso aí pessoal Tchau 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 Tchau